Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e dessa vez temos um desafio aqui de 6 fatorial dividido por um duplo fatorial de 6. Se você não sabe o que é isso, não se assuste, tá? Isso daqui se chama fatorial. O fatorial, ele é a multiplicação do número pelos seus antecessores até chegar no 1. Por exemplo, temos aqui 6 fatorial. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou diminuindo aqui de 1 em 1 até que eu chegue no número 1. Olha só, 6 vezes o 5, que é o antecessor de 6, vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2 e vezes o 1. E agora basta a gente multiplicar. Veja só, 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 4 dá 120, 120 vezes 3 dá 360 e 360 vezes 2 dá 720. E 720 vezes 1 dá o próprio 720. E aqui nós temos uma divisão. Então, olha só, 6 fatorial dividido pelo duplo fatorial de 6. Agora você tem que tomar cuidado para não se confundir. Olha só, isso daqui, pessoal, o duplo fatorial de 6, ele é diferente do fatorial de 1 fatorial. Se eu quisesse escrever o fatorial de 1 fatorial, seria dessa forma aqui. Aqui a gente tem o que é chamado de duplo fatorial. Veja um exemplo. 3 fatorial, isso dá 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Se eu tivesse aqui o fatorial de 1 fatorial, eu teria que resolver primeiro o parênteses, que vai dar 6, né? E com isso eu ainda tenho aqui um fatorial aqui fora para calcular. Então, 6, eu teria que calcular aqui novamente o 6 fatorial. O duplo fatorial, pessoal, você vai fazer dessa mesma forma, como a gente faz o fatorial, só que ao invés de diminuir de 1 em 1, você vai diminuindo de 2 em 2. Então, aqui esse camarada, ele vai ser 6 vezes, agora é 6 menos 2. 6 menos 2 é 4. 4 menos 2 é 2. Então, a gente vai diminuindo de 2 em 2 unidades, tá bom? Do fatorial normal, a gente diminui de 1 em 1 e desse duplo fatorial, a gente diminui de 2 em 2. 6 fatorial, a gente sabe que é 720. Só que eu vou escrever dessa forma aqui, que vai ser mais interessante para a gente. Olha só, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tudo isso dividido por duplo fatorial de 6, que é 6 vezes 4 vezes 2. Então, vamos escrever aqui 6 vezes 4 vezes 2. Olha só, por que eu escrevi dessa forma? Para a gente poder simplificar, já que é uma fração, né? Então, aqui eu simplifico esse 6 com esse 6, que vai dar 1. Esse 4 com esse 4 também dá 1. E esse 2 com esse 2 também dá 1. E agora, basta a gente multiplicar os números que restaram. Então, aqui, 5 vezes 3 vezes 1. 5 vezes 3 dá 15. 15 vezes 1 dá o próprio 5 por 15, né? Então, aqui está a nossa resposta. Você nunca mais vai se esquecer de como calcular um duplo fatorial. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Se você não sabia disso, deixa o seu like aí e deixa também a sua inscrição, porque isso ajuda demais. O canal está continuando trazendo conteúdos legais aqui para você.